Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus Enche, enche o lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me sentiar, meu coração, é o Teu altar Quero ouvir o tom do céu, Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem ó Deus Vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me sentiar, meu coração, é o Teu altar Quero ouvir o tom do céu, Tua glória contemplar Então vem me sentiar, meu coração, é o Teu altar Quero ouvir o tom do céu, Tua glória contemplar Nós te damos tudo, Deus Nós te damos tudo, Deus Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, Deus Te eu pedruzoso, Deus Te damos tudo, Deus Deus é um poder, eu sempre amei, assim seja, te damos glória, te damos honra. Deus é um poder, eu sempre amei, te damos honra, te damos honra. Deus é um poder, eu sempre amei, então vem me incendiar, meu coração no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplou, então vem me incendiar, meu coração no teu altar. Eu te amo, Deus. Amém.